Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede de TV, não é? Olha, nós vamos ter muitas coisas, claro, como sempre a serem discutidas hoje aqui no nosso programa, inclusive uma reportagem internacional também, mas agora vamos chamar a nossa equipe para começar a nossa roda da fofoca e eu começo com o Felipe Campos e seus bafões, hein? Boa tarde Sônia Abrão, sextou, sextou que coisa boa e hoje os salários dos maiores jornalistas da televisão, hein? Tá certo, maravilha, o pessoal sempre quer saber, não é? Tá aqui também o Vladimir Alves e seus buchichos, vem pra cá, Vlad. Boa tarde Sônia Abrão, boa tarde a todos, sexta-feira é dia de treta entre um famoso e uma famosa. Meu Deus! Ah, eu adorei, já já eu conto. Claro, você gosta de inferno, né? Então tá bom. E tá sabendo de tudo o Tiago Rocha, vem cá. Boa tarde Sônia Abrão, boa tarde pra todo mundo e olha só, o pessoal fica perguntando, coçando a língua dos famosos, se eles fazem muito amor e eles respondem. Ah, entendi. E eles respondem? Graças a Deus. Respondem o quê? Não é dar conta de vocês? Não! Não! Responde mesmo, então tá ótimo, vamos saber tudo isso já já, né? Bom, olha, o inverno tá quente aqui na nossa RGTV com o Festival de Prêmios Inverno da Sorte. E pra você que é assinante, a gente dá vantagens exclusivas, viu? Então faz o seguinte, aponta agora a câmera do seu celular pra esse QR Code aqui na tela e pegue 150 pontos. Conforme você vai juntando, você tem até como triplicar as suas chances de ganhar. Mas tem que pegar seus pontos agora, porque o QR Code fica aqui na tela só por 3 minutinhos. Muitas chances de ganhar prêmios incríveis. É só no Festival de Prêmios Inverno da Sorte do RedeTV Plus, tá? Vamos lá. Olha, gente, outra coisa que ontem, né, começou a rolar no final da tarde e muita gente ficou bastante preocupada e outras pessoas bastante espantadas com essa história novamente, é da condenação de Rafael Ilha e sua mulher Aline Kese no caso de que é classificado como tráfico de armas, tráfico internacional de armas. Mas assim o caso dele foi classificado, por mais que eles tenham explicado a verdadeira intenção de tudo que eles fizeram, a lei classificou assim, assim é e pronto. Mas, muitos locais, inclusive, muitos sites acabaram dizendo que o Rafa tinha sido condenado e tinha sido preso, né? E foi aí que a coisa pegou um rumo que não precisava e que não tem a ver com a real dos fatos. Inclusive com o pai dele ficando desesperado, a mãe chorando a beça, todo mundo achando que tivesse acontecido esse tipo de coisa que, na verdade, não aconteceu. Não aconteceu. Condenados, Rafael Ilha e Aline Kese já estavam desde 2015 e se assim é, assim seja cumprida a pena. Se fez alguma coisa que a polícia considerou assim, a justiça considerou assim, vai se pagar por isso. E eles nunca, não é, protestaram nesse sentido, ah, não vamos ou se rebelaram, não. Eles foram condenados naquela época a pena alternativa, a trabalhos comunitários, que foi uma coisa que o Rafael veio fazendo ao longo desse tempo, a pena da Aline já não existe mais, era menor que a dele, a dela de dois anos, a dele de quatro anos e as coisas estavam rolando assim. O Rafael só parou com o serviço comunitário durante três meses para poder participar da fazenda e depois deu uma continuidade. Em que pé está essa situação agora, que acabou gerando toda essa boataria e esse tipo também de informação que não está totalmente errada, mas também não corresponde à total realidade dos fatos, é o que nós vamos saber agora, ouvindo do próprio Rafael Ilha, o que aconteceu, como é que ele está, como é que ele foi surpreendido com toda essa história. E o advogado dele, o doutor José Beraldo, que o acompanha nesse caso, desde aquela época, e lá se vão praticamente, deixa eu ver, seis anos, o acompanha desde aquela época nessa história, também vai falar a real dessa situação, como é que as coisas estão se desenrolando. Agora, não existe uma condenação definitiva e nunca existiu essa história de prisão. Desde o começo, ele não foi condenado à prisão. Eles ficaram detidos lá em Foz do Iguaçu em função de começar o trâmite de todo esse processo, mas logo eles vieram para São Paulo. Tanto que eles vieram e vieram direto para o nosso programa explicar toda aquela história naquela época. Então, vamos falar com o Rafael Ilha agora e pela primeira vez que o Exclusividade vai estar revelando aqui para a gente o que acontece, na verdade, em relação ainda a esse caso. Boa tarde, viu, Rafa? Bom te ver. Olá, boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde a sua. Boa tarde, Vlad, Tiago, Felipe. Beijo para todos vocês. Beijo. Conta para a gente, Rafa, o que tem de verdade nessa história? Como é que tudo isso voltou à tona, num momento que nem mais a gente praticamente lembrava disso? É, são sete anos, né? Sete anos, sete. Seis têm a la unha, né? São sete anos. E aí, pô, eu fui pegar a Laura na escola, né? Então, eu estava voltando, aí meu pai me levou e falou, meu filho, você está preso? Você foi preso? Eu falei, como assim, pá? Não, está saindo um monte de notícia que você foi preso. Eu falei, não, pai, eu não estou sabendo de nada, não estou preso, estou com a Laura, com a Aline aqui no carro. Aí, daqui a pouco, começaram a ligar minha mãe. Aí, o Calame mandou mensagem. Pai, está tudo bem? Eu falei, tudo ótimo, meu filho. Por quê? Aí, eu, em casa, né? Em casa, eu peguei o telefone e fui dar uma checada. Aí, comecei a ver os absurdos. Foi aí que veio o susto, né? Veio a surpresa do que estavam falando, né? Rafael Ilha foi preso, Rafael Ilha está para ser preso. E tudo fake news gigantesca. Gigantesca. Porque, primeiro, né? Eu não cometi crime algum. Crime de tráfico internacional de armas, isso não existe. Isso é um crime que não existe. Então, não tem nem porquê haver condenação. E outra coisa, o processo, né? Está aí, né? Se fosse para eu estar preso, se fosse para eu estar cumprindo qualquer coisa, se eu tivesse realmente errado perante os olhos da lei, eu já estaria pagando o preço do meu erro. Eu nunca me neguei a pagar o preço dos meus erros. A gente tem que fazer isso, né? E aí, eu comecei a ficar muito assustado com a proporção que tomou, né? Então, um site atrás do outro. Fiquei, assim, impressionado de ver em sites grandes. UOL, IG, Nagorno News, R7. Todo mundo gana, né? Condenado, faz preso. E isso não procede, né? São fake news. Não aconteceu, né? Não aconteceu. Fiquei... Até comecei a ligar para alguns amigos meus, né? Para saber por que tinha escrito aquilo. Da onde que tinha vindo essa notícia? Da onde veio essa faísca que acendeu tudo isso, né? Mas não conseguimos descobrir. Provavelmente... Eu tenho certeza que de repórteres não foram. Nem de jornalistas, né? Porque quando você recebe uma informação, né? O mínimo que você faz é o quê? Checar. Checar. Essa informação, se é verdadeira ou não, né? E outra coisa, como que pode haver uma condenação se o processo ainda existe? Sim. Além de existir, né? Eu não vou ser condenado. Não haverá condenação. Porque eu não cometi crime nenhum. Entendeu? Então, é ponto final. É isso, sabe? Eu fiquei, sabe, louco. Fiquei louco. Porque meus amigos ficaram me ligando até tarde. Rafa, você está bem? Você está preso? Onde que você está? Um desgaste, sabe? Meu filho, né? Lá em Santa Catarina, preocupado. Meu pai, no Rio de Janeiro. Sabe? Minha mãe em casa, sabe? Então, é... Foi muito difícil isso aí. Mas agora já está tudo bem, né? Já foi, acho que, parcialmente esclarecido. E o doutor José Beraldo vai estar aí daqui a pouco para estar escrito. na parte jurídica, prática. E isso, assim, sabe? Mas cuidado, as pessoas têm que ter, né? Faltou a lei de sensibilidade, faltou profissionalismo, sobrou inconsequência, né? Sobrou irresponsabilidade das pessoas que publicaram isso. Ninguém te ligou para confirmar com você antes da notícia sair? Saiu primeiro e depois que o pessoal foi querer falar com você? Foi isso o roteiro da história? Não, não. É, é, foal, saíram dando a... Saíram dando a nota, né? E está só coisa grande. Até mandei aí para a sua produção, né? Está aí. Os maiores sites de notícia, com dano, né? que eu estava preso, que eu estaria para ser preso, que eu tinha sido condenado. Nós, só em falar, eu já fico irritado, irritado com essas pessoas que, de forma irresponsável e inconsequente, fizeram isso. Não haverá condenação, não haverá nada, não haverá prisão, nada disso, porque não houve crime. Você não tinha aquela condenação inicial de pena alternativa, você e a Aline? Não, não, não houve, porque eles não conseguem provar que é um crime, porque não houve crime, realmente. Por isso que está se desenrolando, eles não conseguem as provas suficientes para provar que aquilo é um crime, que não aconteceu de verdade. Eu sou traficante internacional de arma, sabe, quem me conhece, que está em casa, conhece a minha índole, conhece a minha educação, nunca, nunca faria isso na minha vida, entendeu? Certo. O Rafa, essa era a classificação inicial, crime, tráfico internacional de armas, que nunca chegou a se concretizar, é isso? Não, e já não é nem mais isso, já está numa tentativa, sabe, eles não sabem mais, entendeu? É um caso que deu repercussão, entendeu? E essas coisas, o segundo doutor José Beraldo, o segundo doutor José Beraldo vai estar esclarecendo daqui a pouco, como que a Aline poderia ser presa se a pena dela prescreveu, né, tudo prescreveu da parte dela. A minha dá para prescrever segundo o doutor José Beraldo. Então, não existe isso. Quem fez isso fez com uma má intenção, né, de me prejudicar, né, de querer manchar na imagem. Entendeu? Sabe, de querer manchar na imagem. Eu acho que é o seguinte, Sória, outro dia eu estava fazendo uma entrevista com o Rafinha Basco, sabe? E ele falou uma coisa muito certa, ele falou assim, Rafa, muita gente fica na expectativa de você tropeçar, de você fazer uma coisa errada, de você errar, né? E eu falei, é verdade, Rafa, você tem completa razão sobre isso. Aí, como não aconteceu, né, nem um tropeço, né, porque todo mundo pode, né, ter o direito de tropeçar na vida, de errar na sua vida, né, mas como não houve durante esses sete, quase oito anos, né, aí resolveram inventar essa situação aí. Tá certo. Dá tempo, diretor, de algum fazer a pergunta ou não? Já quer encerrar? Dá, Vlad? Alguma pergunta? É o seguinte, como você falou, talvez seja alguém tentando prejudicá-lo por conta dessa história toda. Então, desde seis anos, né, seis, sete anos, até agora não houve nenhuma mudança nesse processo. Tá tudo igual, criaram aí uma fake news e continua sempre como foi, é isso? É, exatamente, não houve condenação, né, porque primeiro, porque o processo não terminou. Segundo, não houve crime, entendeu? Então, fica aí essa coisa. Se eles tivessem provado, que nem eu falei, se tivessem provado que tivesse cometido o crime, tivesse a certeza disso, né, e volto a repetir, não houve, né, eu já estaria preso, ou já estaria pagando uma pena alternativa, ou já estaria... Exatamente, exatamente, mas nada disso aconteceu porque eles não conseguem enxergar crime. E o doutor José Beraldo tem provado isso. Ele vai explicar já pra gente. Ele vai explicar, vai explicar tudo direitinho, sabe? Eu gostaria... Fala. Sobe, Sônia, vocês aí na bancada, você, Sônia, o pessoal da produção, eu faço um trabalho de prevenção às drogas há mais de 15 anos. Sim. Há quase duas décadas eu faço esse trabalho. E ninguém divulga, né, ninguém divulga as palestras que eu dou pras famílias, as palestras que eu dou para pacientes que estão internados, para pessoas de faculdade e para outras partes educacionais, escolas públicas, ninguém divulga esse trabalho. Por que que ninguém divulga esse trabalho? Não é interessante não dar ibope ajudar as pessoas? Salvar vidas não dar ibope? Eu acho que deveria, em vez de ficar inventando fake news, porque vão ser... Essas pessoas já estão tudo no print, tudo bonitinho. Essas pessoas serão responsabilizadas cível e criminalmente. A conta vai chegar. A gente sabe que às vezes demora um pouquinho, mas a conta vai chegar. E, além disso, eu vou exigir a reparação de todos esses sites que publicaram essa fake news. Tá certo, Rafa. Então, é isso. Obrigada, professora, pelo espaço. Deus abençoe a todo mundo aí. Mandar um beijo para toda a galera das minhas redes sociais, que vieram demonstrar com demonstração de carinho, com palavras de carinho, para mim e para a minha família. Vocês me conhecem. E é isso aí, tá bom? Vou deixar minha rede social, só na arroba, Rafael Ilha, oficial, UFC. UFC, tá bom? UFC, ok. Beijo, Rafa. Tudo de bom e para você for sair de você também, querido. Beijo, tchau. Bom, e agora, como o Rafa estava falando, nós vamos ouvir o doutor José Beraldo, o advogado dele, que vai explicar para a gente direitinho essa história. Vamos lá. Sônia Abrão, eu vou dizer a todos, cuidado com fake news. É isso mesmo. Rafael Ilha, o ex-polegar, ele não foi condenado. Nem ele, nem a Aline Kess. Quanto a Aline Kess, o fato ocorreu em 2014, ela terá o benefício da prescrição retroativa da pena. É isso mesmo. Quanto a Rafael Ilha, ele será absolvido efetivamente. Por quê? Porque ainda está o processo em fase de recurso. Sônia Abrão, todos que estão ouvindo, já ouviram falar da Constituição Federal, é lógico. A Constituição Federal, além da presunção de inocência, ela diz, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que houve foi o seguinte, o Tribunal Regional 4, através da oitava turma julgadora, dos desembargadores, desclassificou o delito, onde a Aline Kess comprou no Paraguai um armamento desmontado para Rafael usar em sua fazenda, como hop, para tirar o alvo, a prática desse esporte, e chegando aqui, ela ia regularizar. Mas acabou sendo detida pela Polícia Federal. Rafael Ilha não sabia deste presente. Portanto, Rafael Ilha não cometeu crime. E este processo ainda está em fase de recurso. Existe o Embargos Declaração, que é o recurso agora, e o outro recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Então, cuidado! Rafael Ilha e Aline Kessi não foram condenados. De modo que, cuidado com fake news. É isso mesmo, Sônia Abrão. Um forte abraço. Bom, vamos começar nossa roda da fofoca aqui. E a gente começa com uma notícia boa dada pelo Flávio Rico hoje, que a Adriane Galisteu será, sim, a nova apresentadora de A Fazenda. Finalmente, gente. Falei, oba, né? Todo mundo. Pela primeira vez, uma mulher no comando de um grande reality show. Nós temos os maiores, o Big Brother e A Fazenda. E, de repente, é a primeira vez que uma mulher vai encabeçar o comando de um reality show desta dimensão. Foi tão bem, nem acabou o Power Couple ainda, que era a grande prova de fogo para a Adriane. E ela já conquistou o posto de apresentadora de A Fazenda, que vem aí no segundo semestre desse ano. Está por pouco. Em setembro, já deve estar estreando. Gostou, Márcia? Adorei, Sônia Abrão. Acho que não tinha outro nome. Eu também, adorei. Neste momento que não fosse Adriane Galisteu. Até porque no Power Couple, o programa, a dinâmica não é muito boa. Não, o programa está chatinho, né? A dinâmica do Power Couple, para você entender, é casal, dorme numa cama, dorme no chão, vai para a semana, faz a prova, tira a prova, ganha a prova, ganha dinheiro, tira dinheiro. É um negócio chato. É complicado. Agora, na fazenda, onde o bicho pega, eu acho que poderemos ver a autêntica Adriane Galisteu. Não é? Acho que ela vai dar o melhor dela na fazenda. É só aguardar que vem coisa boa aí. Daqui a pouco a Adriane está falando aqui para a gente o que ela está achando dessa história toda. Tá, Thiago Rocha? Acho que é sensacional. Merecia, merecia essa oportunidade. O Power Couple não é um... Tanto tempo esperando, né? Porra. E justamente aí, sem poder fazer o que ela mais ama, agora está aí. E o Power Couple, eu entro no coro do Vlad, não é o meu reality show predileto. O meu predileto é a fazenda. Eu gosto da fazenda. Eu acho que é um programa que, consegue dar dinâmica, consegue fazer o negócio acontecer. O Power Couple, parece aquelas brincadeiras antigas da Xuxa, que você tem que ir amarrado com alguém e tentar, e a pessoa... E não depende só, né? Porque um casal, um do casal quer ir para a esquerda, o outro quer ir para a direita, aí rola aquele barraco, você não entende nada, enfim. E o programa acabou, depois que a Márcia saiu. Ah, pronto. Ah, não. Por quê? Sabe aquela chupa bife? Eu adorava a Márcia. Sabe aquela chupa bife? Faz um inferno lá dentro, está fazendo falta. Eu gostava da Márcia também. Acabou aquele Power Couple. Ali o JP não basta para você. Ah, eu gosto da Márcia. Teve gemidão de novo, né? Teve, teve. Teve. Será que eram... Eram eles, novamente. De novo? Mas olha o que se chama. Oh, Glória! Glória, Glória! Porque os outros são mais quietinhos. Quietinhos, não sei nem se transa, mas esses dois aí... A gente tem... Tem certeza. E teve gente que pediu para parar, né? Para dar uma... Foi. Donde eu conto mesmo. Ó, não organizar daí, parece que rolou um ciúme, né? Eu também achei. Felipe Campos. Olha, eu particularmente, eu não gosto muito do Power Couple. Eu acho um programa extremamente confuso. Porém, eu estou acompanhando um pouco mais, porque a Adriana Galisteu está no comando. E sendo isso, substituindo o Gugu, que a gente sabe que foi uma responsabilidade absurda, não é fácil apresentar a reality show não é fácil a gente ver aí a destreza também da Adriana. E vir com essa notícia da Fazenda, ah, desculpa, eu acho que é um deleite, eu acho que vale muito a pena, vai ser, sim, realmente a grande oportunidade de uma mulher no comando. E é o melhor nome, o comercial, Sônia. Diz que praticamente já está com todas as cotas extremamente adiantadas. representadas. Está vendo? Por quê? Porque a Adriana Galisteu, gente, ela sabe fazer, tem tarimba, e assina o contrato na segunda-feira. Exatamente. Olha aqui, tem um áudio que a Adriana mandou para a gente, né? Daqui a pouquinho, Bruno Tálamo vai entrar e você vai ver o que a Adriana tem a dizer a esse respeito, viu? Eu acho que a Record TV acertou na mosca. Vamos aguardar aí essa história. Vamos agora para Bruno Tálamo. Boa tarde, Bruno. Oi, Sônia. Muito boa tarde aí para você. Boa sexta-feira aí para todos os meus amigos da bancada. Um abraço para todo o público de casa que nos acompanha também. Olha só, Sônia, notícia do dia, né? Que vocês já até repercutiram aí na bancada. Galisteu, né? A Record bate o martelo e define aí a Adriana como comandante da Fazenda. Acho um nome muito válido, com certeza, né? O que circula nos bastidores da Record. É que o desempenho dela no comando do Power Couple foi fundamental, foi determinante. Lógico. E a gente sabe muito bem, né, Sônia, que nesses últimos meses, aí o nome da Galisteu começou a fazer uma fumaça mais forte. Mas, de fato, houve aí uma especulação muito grande em cima de outros nomes, né? Nomes também muito badalados. De acordo com informações, a Record teria feito até convites oficiais para o Bruno Galhaço e também ao Miguel Falabella. Ao Miguel Falabella também, é verdade mesmo. Mas eles teriam recusado, né? Essas são as informações. E aí definiram a Galisteu, um grande nome, claro que é uma grande responsabilidade também para ela, né? Substituir aí o maior apresentador de todos os tempos da Fazenda, que é o Marcos Bion. Mas ela tem talento, tem tarimba, tem tudo aí para implementar o jeitinho dela, né? Com certeza, a Record começa com um ponto positivo. A Fazenda 13 tem tudo para dar certo, mas também tem que caprichar no elenco, né, Sônia? Na última Fazenda, claro, deu uma audiência muito grande. Fato contra números, a gente não discute aqui. Mas muitas plantas, né? Tem que caprichar um pouquinho mais no elenco. É, muita planta. Diminuir o número de plantas e trazer aí participantes que tragam algum tipo de conteúdo. E hoje, Sônia, quando eu soube aí que a Galisteu ia, de fato, comandar a Fazenda, entrei em contato com ela. Aliás, ela estava na academia, estava se exercitando lá, fazendo a esteirinha dela. Gentilmente parou o aeróbico dela para poder mandar um audiozinho, um recado com exclusividade aqui para o nosso programa, viu, Sônia? Oba, vamos ouvir então, né? Adriane Galisteu está eufórica com essa história. Vamos lá. Queridos, que delícia, né? Eu estou tão feliz. Eu já quero agradecer a torcida sempre de vocês por mim. Sônia, Vlad, Thiago, meu querido amigo, Felipe, vocês são demais, Bruno. Agora, eu só assino mesmo na segunda-feira, então eu só comemoro depois da caneta assinada. Dizia minha avó, é preto no branco, é assinatura no papel, mas está tudo encaminhado para que eu assine na segunda-feira. Muito obrigada sempre pela torcida e pelo carinho de vocês comigo, viu? E bora fazendar, minha gente! Vamos lá, né? Vamos com a minha ousada. A partir de setembro, Adriane Galisteu, como o Felipe tinha dito, né? Felipe, ela assina na próxima segunda-feira. Aí ela vai comemorar mesmo, certo? Ah, não, e outra coisa, né? Ficar sete anos fora do ar, né? Ficar sete anos aí. Mas engraçado que a Adriane, ela tem uma história que ela se reinventa. Isso mesmo, viu? Bruno, redes sociais. Vamos lá, Sônia. Eu estou no Instagram, no arroba Bruno Tálamo e estou no meu site também, no brunotalamo.com.br. Obrigado e boa sexta. Bom final de semana, né? Para nós, né? Para todos vocês aí. Falou. Está aí, né? E agora, direto para o Rio de Janeiro, lá do Carioca. Boa tarde. É sua, Alessandra Lobianco, menina do Rio. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos de casa. Olha, vamos falar um pouquinho de Bruno Galhaço. Já não está mais no Brasil, está morando em Portugal, mas deixou um grande empreendimento aqui também, Fernando de Noronha, que esse ano agora já ficou a todo vapor aí. E várias fotos que a gente tem visto de celebridades aí na internet, muita gente já não sabe que estão sendo feitas nesse novo empreendimento do Bruno. Olha, lindo. Ele que já tinha uma pousada de luxo, né? Lá, que foi inaugurada em Fernando de Noronha em 2016, a Maria Bonita. Agora ele está a pleno vapor com uma nova, uma segunda pousada também de luxo em Fernando de Noronha, que é a Maria Flor. Diária mínima, gente. Essa que a gente está mostrando? Essa aí, que está passando no vídeo. É a nova pousada, foi inaugurada agora no início desse ano. Ela foi um empreendimento também de alto padrão, R$ 2.250,00 a diária para apenas um dia. Então, quer dizer, é uma coisa ali para os artistas mesmo, para os ricaços. E um alto padrão. Foi feito assim, em cima de toda uma arquitetura sustentável. Os pratos que são oferecidos nessa pousada são assinados por chefes, tiveram especializações internacionais. E é uma pousada bem intimista, gente, porque são apenas 12 quartos. Então, pelo fato de ser poucas acomodações, todas foram estrategicamente colocadas por uma vista ali deslumbrante de Fernando de Noronha, ali na região da floresta, que é uma das regiões mais bonitas. E uma decoração que eles chamam aí que é o chique discreto, né? É aquela coisa de alto luxo, sem ser, né? Sem ostentação. É nada muito extravagante, né? Mas nem por isso deixa de ter aí todo aquele requinte de alto padrão que faça valer aí o valor dessa diária. O ponto alto dessa pousada é a piscina, gente. Ela teve toda uma montagem ali com algumas peças que a intenção foi remeter a esmeraldas, a cor de esmeraldas ali no fundo da piscina. O resultado realmente ficou muito bonito. E ela tem um ponto forte também que os hóspedes gostam de fazer foto, que ela está virada ali para o Morro do Pico, que é um dos atrativos turísticos ali dessa região da floresta. Olha, já passaram ali artistas que a gente pode notar que a gente não sabia que era a pousada do Bruno, mas que pelas fotos agora a gente vai identificar que foi a Ludmilla, fotos que o Vitão e a Luísa Sonza fizeram, próprio Hugo Glóis, nosso colega de trabalho, a Isis Valverde, muitas celebridades estão passando aí por essa novidade, deixando fotos no Instagram e que o Bruno é um empresário de sucesso, a gente já não pode mais negar, né? Além desses dois empreendimentos que ele tem em Fernando de Noronha, ele continua sócio de uma forneria, de uma construtora agora, de uma financiadora com foco no mercado imobiliário, além também de estar ainda como sócio de uma marca de vodkas, né? Como eu falei, Sônia, toda essa administração sendo feita à distância, o Bruno, o casal Galhaço e os filhos se mudaram para Portugal esse ano e ele está se dividindo agora entre Portugal e Espanha, né? Está na Espanha gravando Santo, que é um novo seriado que vai entrar numa grande plataforma de streaming e morando em Portugal aí para ficar mais próximo do trabalho, mas nem por isso aí está deixando de administrar aí todos esses negócios com aí bastante notoriedade agora essa segunda pousada, a Maria Flor aí fazendo uma concorrência direta com a Maria Bonita, também Fernando de Noronha que é dele. Está certo. Bom, depois dessa viagem que você levou a gente o Fernando de Noronha e a nova pousada do Bruno Galhaço, redes sociais. Estou no Instagram no Alessandro Lobianco e no Twitter no arroba Alessandro LB, gente. Obrigado, boa sexta-feira para todo mundo. Bom, gente, olha, chegou aquele momento que está todo mundo esperando aí porque está na hora de você pegar o seu celular e continuar assinando o Rede TV Plus para participar dos sorteios do Festival de Prêmios Inverno da Sorte. Você quer saber dos prêmios? Então olha o recado da Daniela Albuquerque. Com você, Dani. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, a Rede TV está ultrapassando literalmente os limites com o Festival de Prêmios Inverno da Sorte. Você já viu tanta coisa boa pagando bem pouco em outro lugar? Pois aqui você pode ganhar essa Mercedes, gente. Olha que linda, essa Mercedes C180 A780 Avanguar. Olha que maravilhosa. Parece, brilha mais com os olhos da mariquinha, né? Sabe quanto que ela vale? Vale muito mais que 200 mil reais, gente. Apenas, sabe você vai pagar quanto nela? Apenas 5 reais na assinatura do Rede TV Plus. Gente, essa máquina que é um dos carros mais confortáveis que tem, é tanto luxo que às vezes nem parece que é um carro, né? É uma obra de arte, tem tudo a ver com você, viu? Já que tem tudo que é de mais moderno em tecnologia. Então faça o seguinte, acesse agora o redetvplus.com.br aponte a câmera do seu celular, tá vendo aqui, ó? Ativa o seu celular nesse QR Code que tá aqui na tela, tá vendo? Assinando, pagando 5 reais por semana pra concorrer a este carro e outros prêmios todos os dias tem prêmios aqui. Andar no carrão desse não é pra qualquer um, né? Então aproveite porque eu também queria participar só que eu não posso mas eu sou pé quente eu estou, ó, torcendo por você boa sorte. Tá aí, gente. vamos de buchicho com o Vladimir Alves. Vamos lá! Boa tarde, grupo! Boa tarde, grupo! É agora a treta? É! Então faz o seguinte, me segue lá arroba vladimiralves no Instagram e obuchicho.com.br Gente, olha só! É o famoso que chegou lá nas redes sociais e publicou um negócio e que desagradou muita gente. Como assim? Ah, a internet você escreve o que você quiser. Claro. Mas você tem que encarcar com as consequências. Também. Estamos falando de quem? De quem? De quem? Valcir Carrasco. Meu Deus, o quê? O autor de telenovelas. Ele escreveu o seguinte através das redes sociais. Presta atenção. Global, né? Global, é. Tem famoso que troca post que é a publicação que a gente faz nas redes sociais por um prato de arroz com ovo. Meu Deus! Bem-vindo ao maravilhoso universo das permutas. Permuta é aquela troca que você faz no caso de internet aquela troca digital por produtos, serviços. Você recebe o produto ou o serviço e em troca você dá uma publicação, faz um post, enfim. E aí, depois desta fala de Valcir Carrasco, Nicole Balls, a defensora dos fracos da internet. Boa, Nicole! Aquela que rega as plantas sempre luta pela fauna. Isso, a costela de arroz. Ela rega com a costela de adão. Disse o seguinte para o senhor Valcir Carrasco. Às vezes, não é pelo simples arroz com ovo, que é uma delícia, mas sim para ajudar amigos, comerciantes, donos de restaurantes que estão passando por dificuldades. Eu faço, às vezes, com o maior carinho e amor. Tem muitos empresários, donos de restaurantes, precisando de ajuda. disse Nicole Balls. Gostei. Porque assim, como é que a pessoa, num momento desse, em que a gente está enfrentando uma pandemia e que a gente sabe que muitas pessoas não conseguem pagar, tem influenciador que hoje está tentando começar, está tentando divulgar um negócio, está tentando emplacar uma conta. A pessoa quer crescer, fazer um trabalho e às vezes aparece uma pergunta, a pessoa vai lá, faz, aceita. E querendo ou não, tem gente que não tem nem para comprar o ovo. Tem gente que não tem nem para comprar o arroz. Então, acho que nesse momento é desnecessária a publicação do Valsir Carrasco porque duvido que ele nunca tenha recebido uma permutinha. Eu duvido. Você acha que nunca chegou um agradinho para ele? Eu acho que não é nem isso, né, Vlad? Eu acho que a gente tem que parar de olhar o mundo com a nossa ótica. Porque é muito fácil você falar, eu tenho o poder de comprar o arroz com ovo, mas e aquele comerciante que ficou fechado um bocado de tempo? O que custa você dar um apoio, né, porque... E tanta gente tem feito isso, hein? Não é, Sônia? O seu próprio Instagram para deixar outras pessoas anunçarem lá. Eu parece o Shop Tour. Eu vou ajudar, o cara quer me ajudar, eu vou lá e ajudo. Vai tanto, gente. Porque não custa, gente. O cara ficou fechado. É uma forma de você mostrar que ele está lá, que ele está sobrevivendo, tem um trabalho digno. Exatamente. E acabou, e está tudo certo, você joga para o universo. Agora, Valsir, não é todo mundo que tem o privilégio de ter um dos maiores salários como você tem e não precisar se preocupar. Sorte sua, azar de quem não tem. Mas nem por isso você tem que deixar de olhar para aquelas pessoas que precisam, né, de uma mão estendida. Acho egoísmo. É, e eu sou muito escambeiro. Tudo que envolve escambo, eu adoro. Troca da... É um troca-troca, se lembrou que você falava. Eu não sei o roteiro, eu não sei o que é. É um troca-troca. É bisgatinho. É um troca-troca. Eu acho, assim, até porque hoje o nosso poderio de compra está muito também ligado à internet, né? Sim, claro. Então, hoje, o que custa ajudar? Qual é o problema que a gente tem realmente de colocar ou de ajudar? Ou até mesmo porque às vezes não tem condição mesmo. Qual é o problema? Se você hoje tem uma arma chamada internet, Instagram, que realmente a gente pode usar ao nosso favor, né? Geladeira pra você carrasco. Geladeira. Geladeira pra você carrasco. Uma geladeira cheia de ovos. Fala. Ótimo. Manchete de bafão. Manchete? É, manchete. Jotadinho, viva ela! Agora, né, o Marcos Mion vai ser o primeiro, o primeiro nome entrevistado e vão haver outros como Cláudia Abreu, Lília Cabral, que está brilhando novamente na reprise de Império, Juliette Freire, claro, né, que ela não ia deixar de entrevistar a Juliette, a Paola Carocela, gente, esse Masterchef. Tem muita gente achando que a Paola está com o pé na Globo. Eu também. eu no canal acabo da Globo. E está um chicho muito forte. O quê? O chicho é comigo. Isso é bafões. Está um boato. Está um bafão muito forte lá na Rede Globo, que além também da que faz a cozinha espetacular da menina lá, daquela loira, que é linda, eu esqueci o nome dela agora. Cozinha espetacular? Não, o que passa no GNT, eu esqueci. Não, a Rita Lobo. A Rita Lobo. Sim. A Rita Lobo. Está muito forte o boato da entrada da Argentina no Mais Você. Olha, da Paola e da Rita no Mais Você? Pode conhecer. Se as duas juntas foram, elas vão se esfaquear. Mas, é, eu acho isso, né? Mas. Ele é louco. Mas da Paola. Mas da Paola. Está certo, muito legal realmente, viu? E outra coisa, vão ser 15 episódios dessa nova temporada do Lady Night. O quadro do selinho da Tatá está suspenso por conta da pandemia. Vai ter acrílico no palco e pouquíssimas pessoas da área técnica, tá? E da produção também. Bom, vamos lá. Está sabendo do quê? Bora, Sônia Abrão. Já quero convidar também todo mundo a me seguir lá no arroba Thiago Rocha BR. Coloquei lá um humorista muito famoso todo mundo conhece. Abriu o jogo, falou que pela quinta vez está internado por conta das drogas. Está lá no Thiago Rocha BR. Vamos mandar boas energias para que ele saia logo dessa história aí. Mas falando em boas novas, Sônia Abrão, Brotas vai chorar, Sônia Brotas. Brotas vai chorar de emoção. O que acontece? A cegonha ronda mais uma vez. É verdade. A casa de Daniel. Ele que já é pai de Lara. Oh, Lara. Sim, é verdade. A Lara tem 11 anos, a Luísa tem 9 e agora ele, o Daniel e a Aline estão esperando o terceiro bebê. Um bebê. Terceiro filho. Meu Deus, que maravilha. Parabéns aí, o Daniel e a Aline. Muito legal. Olha, dia 30 vai ter reencontro aqui em São Paulo de Lucas Penteado, Rodolfo, Lumena e Gil do Vigor. eles toparam participar do documentário de Juliette para o Globo. Olha, deixa eu agradecer essa imagem linda que eu ganhei de presente do padre, não é? Reginaldo Manzotti, que me mandou de aniversário. Obrigada, viu, padre? Achei linda. Está comigo no meu camarim. Muito, muito obrigado. Me senti muito abençoada com ela, está certo? E quero mandar um beijo muito carinhoso para o Miguel. Ele tem 10 anos, adora o nosso programa, ele é filho da Michelle e Valentim, né? E está sempre sintonizado aqui. Então, ó, Miguel, super beijo carinhoso para você. Obrigada, viu? Continua com a gente aí todas as tardes. Beijo, Miguel. Entrou no grupo. Entrou no grupo, Miguel. Maravilha. Beijo, Michelle, para você também, tá bom? E olha, tem recado do Tiago. Senhor Ambrão, hoje é aniversário do Michel Teles, nosso colega jornalista. Saúde, de Michel, tudo de bom. Salvador. Salvador. Beijo, Michel. Beijo, Michel. Saúde. Felicidades para você, feliz aniversário aí, tá? Vamos para os tweets. Vamos ver quem do grupo do Sônia Abrão. O Bruno. Bruno Brunetti. Amei essa da Agalisteu Oficial apresentando a Fazenda. Eu também. É, nós todos aqui, né? Realmente uma unanimidade. Vamos lá. Depois do Bruno Brunetti é o Denis Rodrigues. Ô, Sônia Abrão, seu programa tá demais. Eu adoro Angélica, faz falta na televisão. Gostei da novidade e ela mais uma vez vai arrasar disso. Diz o Denis. Acho que vai apresentar muito bem sim o Ding Dong, né? Vamos para o próximo. Olha só, Raíssa, Marcos Mion vai fazer muita falta no programa. Adriane Galisteu vai ser uma ótima apresentadora. sobre isso, eu não tenho dúvida, Raíssa. Tá aí. Foram nisso, Raíssa foi para os Emirados Árabes. Tá em Dubai. Tá ótimo, Asvaldo. Tá já muito bem. Obrigada a Deus. Melhor assim. G de ouro. Então, vamos deixar assim que dá bom. Melhor do que ela surtando, tadinha. O que mais? Vamos ver. A Fabrandão, a pergunta que não quer calar. Será que o Carelli vai aprontar nesta temporada de A Fazenda? Olha, pode ter certeza. Pode ter certeza. A gente não sabe. O Carelli é do Carelli. Ela que vai. Ele é do Carelli, né? Adriane é que vai preparada, né? Tem que ter jogo de cintura ali. O que mais? Chegou, Sânia Abrão. O Daniel Sobral. Eu achei o pitida Cristiane Pelagio um pouco over. Lembrei de um fato que ocorreu com o Ricardo Boechat quando o TP deu problema e ele apresentou o Jornal da Band todo pelo ponto. São problemas técnicos diferentes, mas ela parecia estar num teste pra malhação. Será que ela foi aprovada? O que você falou, o doutor? Estava nervosa ela. Ah, sem explicar o que é ponto, senão as pessoas não vão saber. É isso que a Sânia Abrão tá usando no ouvido ali, ó. Esse ali, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse é o Elias, ó. Esse é o Elias, gente. Olha. Tá vendo? É assim que ele comanda Quando ela fala oi, diretor, é esse aí, né? Quando você fala oi, diretor, é esse aí, né? É oi, diretor, é esse aqui. Pode falar oi pra ele. Tem mais algum, não, diretor? Tem mais um. Vamos lá. O Gilson Prado, se cada um cuidasse da sua vida, os tênis, os cabelos, as cores das peles, as raças, as escolhas sexuais, entre outras, seriam menos importantes. importantes. Tá aí, Gilson, olha aí, fechando a tarde. A gente gosta um pouco de cuidar da vida dos outros. Aqui a gente cuida da vida dos outros, do tênis, aqui a gente cuida. Aqui a gente cuida, tá? Mas sem preconceitos aqui, tudo é falado na boa. Olha aqui, gente, agora é a hora de você pegar a sua máscara, tá? Vamos usar, máscara previne, máscara salva. E a gente quer deixar aqui um bom final de semana pra vocês. e a gente volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira com mais um A Tarde A Sua, dos 3 da Tarde. Beijo, tchau!